Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão, Senhor Deus, que me has de dar, pois ando sem filhos? E o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão, eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo Este não será o teu herdeiro, mas aquele que da tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então levou fora e disse Olha agora para os céus, e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe, assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhes isto por justiça. E disse-lhe mais, eu sou o Senhor, que te tirei de Ur, dos caldeus, para dar-te a ti esta terra, para herdá-la. E disse ele, Senhor Deus, como saberei que herde herdá-la? E disse-lhe, toma-me uma bezerra de três anos, e uma cabra de três anos, e um cordeiro de três anos, e uma rola, e um pombinho. E trouxe-lhes todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra. Mas as aves não partiu, e as aves desciam sobre os cadáveres, e Abraão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Amém. Pai Celestial, temos, Senhor, lido a tua bendita e santa palavra, te pedimos agora que o Senhor nos abençoe com a tua santa palavra, pois nos colocamos aqui, Pai, para teu serviço, esperando na graça e misericórdia de nosso Pai Celestial. No nome do Senhor Jesus, oramos, e pedimos que o teu Espírito signifique a palavra, de maneira que sejamos todos ajudados. No nome de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Podem assentar? Eu anotei aqui, estava esquecendo. É apenas uma comunicação à igreja, que no mês de junho, agora, nós precisamos ter a eleição da diretoria. É somente a diretoria, não é os demais cargos. Os demais cargos fazemos no final do ano. Domingo de manhã, nós temos, então, a eleição apenas da diretoria. Então, já avisando para a administração, para a igreja, é uma coisa rápida, não é? Que vamos ter, então, a eleição da diretoria, porque precisamos estar em dia com a ata, não é? Para qualquer coisa que se precisa fazer, conta no banco, tudo, precisa a ata estar em dia, não é? A diretoria está atualizada, não é? Então, esse é o aviso. Bem, vamos seguir aqui, então, com essa passagem, seguindo na mensagem, o pacto da graça de Abraão. Aqui nós encontramos que a palavra do Senhor veio a Abraão, que não era Abraão, mas era Abraão, até então, em visão, dizendo, não temas, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Se há uma coisa que nós, como semente de Abraão, precisamos saber, é onde está a nossa segurança, não é? Nossa proteção, o nosso ganho. É Deus. Tudo que nós possamos ter aqui são coisas passageiras, mas, mas as coisas, mas Deus é o que permanece. Então, quando Deus diz algo assim, é porque os seus filhos estão passando, ou irão passar por alguma dificuldade, como todos passam, mas o Senhor avisa, dizendo, não temas, quer dizer, não tenhas medo, porque eu sou a tua defesa, eu sou o teu escudo, eu sou aquele que fico entre ti e o inimigo. E diz, então, eu sou o teu grande galardão, teu grandíssimo galardão. Então, Abraão, o Abraão, que não tinha sido, não tinha tido o seu nome mudado, ainda era Abraão, ele disse a Deus, que me as lhe dar? Quer dizer, qual é o galardão que o Senhor vai me dar se o Senhor nem filho me deu? Veja, ele tinha recebido um chamado e uma promessa de que ele seria pai de nações. E agora o tempo estava passando, ele cada dia ficando mais velho, sua esposa Sara também, e ele, que não era Sara ainda também, ela era Sarai. Então, o Senhor disse, então ele disse para o Senhor, mas o que o Senhor vai me dar se o nome deu filho? Eu preciso deixar um herdeiro. Eu tenho um criado muito obediente na minha casa, o Eliezer, o Damasceno Eliezer. Será ele o meu herdeiro? Não, ele disse, é alguém que vai sair de ti, das tuas entranhas, do teu sangue. Este será o teu herdeiro. E disse mais, Abraão, eis que não me tens dado filhos, eis que um nascido em torno da minha casa. Este será o teu herdeiro. Deus disse para ele, não. Então veio a palavra do Senhor e disse, não. Este não será o teu herdeiro, Damasceno, mas aquele que das tuas entranhas sair. Este será o teu herdeiro. E então, diz a Bíblia, que Deus o levou ele fora e disse, olha para os céus. Deus querendo mostrar a grandiosidade da família dele. Diz, olha, você quer ver o tamanho da tua família? Olha para os céus. Se tu conseguir, quantas estrelas te puderes? E disse-lhe, assim será também a tua descendência. Aleluia. E então diz a Bíblia, que creu ele no Senhor. Uma coisa é você ouvir a palavra de Deus, Deus falar. Outra coisa é você crer. E Abraão creu. Diz a Bíblia que então ele creu no Senhor. E ele segue dizendo, e disse-lhe mais, eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te a ti esta terra para herdá-la. E disse ele, Senhor Deus, como saberei que eu hei de herdá-la? Então Deus disse para ele, olha, me faz um sacrifício então. Me oferece algo, me oferece um sacrifício de adoração. Me cultua, em outras palavras. Me adora. E ele foi e fez o sacrifício, conforme ordenado pelo Senhor. Trouxe aqueles animais e os partiu e colocou diante do Senhor. Mas, cada vez que você quer fazer algo, que você se, vamos dizer assim, se predispõe a fazer algo, você vai ter obstáculos que vão estar no teu caminho para te impedir. E diz a Bíblia que as aves de rapina queriam comer o sacrifício. Não é diferente o que acontece com os cristãos hoje. Você ouve a palavra, você creu na palavra, você prepara-se para adorar o Senhor, para oferecer o teu sacrifício ao Senhor, mas você vai ter obstáculos. Você vai ter aves de rapinas que vêm sobrevoar e tentar destruir o teu sacrifício. E aí você precisa proteger o teu sacrifício. Você precisa proteger a sua adoração. E diz que Abraão pegou seu facão ali e lutou e ficou enxotando aquelas aves para não destruir o sacrifício, aquilo que ele estava oferecendo ao Senhor. Amém? Será que nós estamos dispostos a proteger a nossa adoração ao Senhor? Ou deixamos qualquer ave de rapina vir e destruir? Alguma ave faminta vir e comer o que nós estamos oferecendo ao Senhor? Não. Lute para a sua fé. Mantenha-se a tua adoração. Não deixe que nada roube a tua adoração. Amém? Agora, então, a Bíblia diz que pondo-se o sol, pondo-se o sol, um profundo sono veio sobre Abraão. E eis que um grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Agora, o profeta diz que esse é um tipo, esse sono representa a morte que vem sobre todo o homem, todo o ser humano. E isso mostra que vem um espanto. A morte traz um certo espanto. E, principalmente, no Velho Testamento havia uma certa medo. E não quer dizer que o cristão no Novo Testamento, apesar do consolo do Espírito Santo, você falar de morte não é uma coisa agradável. Não é uma coisa, não é nada agradável. Então, aqui, aparece, pela primeira vez, a única condição. A única condição para a salvação. Que é fé. Foi quando nós olhando aqui, olhando aqui, por exemplo, no Salmo 51, do versículo 5, diz, Eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Lá em Romanos 3,23, diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. É salvação, é graça. Então, no verso 10 do Salmo 51, diz, Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. É só ele que pode fazer isso. Eu não posso me apresentar e dizer, eu vou me fazer bom. É, eu vou me fazer puro, eu nunca vou conseguir. Diz o profeta, nós somos como uma onça pintada. Se você lavar as manchas, ela fica mais evidente ainda. Quanto mais você lava, mais aparecem as manchas do seu pelo, porque aquilo é a natureza da onça. Agora, quando ele cria, então, vai ser conforme a nova criação dele. Então, o salmista disse, Cria em mim, ó Deus, Um coração puro, renova em mim um espírito reto. No verso 17, ele disse, Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. É isto. Chegar a Deus com um espírito quebrantado e contrito, Esse ele não desprezará. Mas eu vou ler a mensagem, porque senão as horas passam rápido e eu gostaria de ler aqui mais um pouco. Vou ver se até se posso concluir. Seguindo aqui do parágrafo 79, 80, Aonde nós paramos nesta manhã, Diz aqui o profeta, Agora, Ele vai confirmar esse pacto com Abraão. Ou, Deus vai assinar o contrato com Abraão. Amém? Ele já tinha dito a ele, Eu te darei. Esta é a promessa. Agora, Ele vai assiná-lo E provar como ele vai fazer isto. Então, Abraão fez todas essas coisas, E ele observou os sacrifícios, Guardou os pássaros, Separados até o sol se pôr. Ele não, O sacrifício não deve ser contaminado, Vocês sabem. Então, Ele manteve os pássaros, Até o sol se pôr. E quando o sol se pôs, Agora ouçam, Uma escuridão profunda e horrível de sono, Veio sobre Abraão. Vocês se lembram disto? Isto representa a morte de cada homem. E diante dele estava uma fornalha fumegante. E o que é que acontece? Isto representa o inferno. Porque todo homem está destinado, Todo ser humano, Destinado ao inferno. Mas ele depende da misericórdia do Senhor. Vê, Todo pecador merece ir para o inferno. Mas adem daquilo, Passou uma pequena luz branca. E ali estava, então, o seu socorro. Cada homem morre. A morte da separação. O inferno é a sua condenação. Mas além do alcance daquilo, Passou uma pequena luz branca. Observe-a. Ela foi entre aqueles sacrifícios. Entre a cabra, E a novilha e o carneiro. E ele foi e passou entre eles, Confirmando a Abraão, O que ele iria fazer. Amém. Um sacrifício pelo pecado. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Agora, O que fazemos quando firmamos um contrato, Ou um pacto com alguém? Nós o assinamos, um contrato com os outros, Com outra pessoa? Normalmente, nós podemos sair e comer alguma coisa, Um sanduíche, tomar uma xícara de café, Ou algo assim. E depois de tudo terminado, Nós levantamos e apertamos a mão, Como um sinal que nós fizemos um acordo. Mas diz o profeta, No Japão é diferente. Quando eles fazem um pacto, Um com o outro, Depois que eles tratam do assunto, Eles pegam uma vasilha com sal, E eles jogam sal um no outro. Veja, eles não parecem um povo cristão. Eles não são a origem deles. Mas, entretanto, eles têm uma coisa bíblica. Porque o sal representa conserto. Ele diz que eles jogam sal. Isso é o sal. Tem vida nele. O sal conserva as coisas. Essa é a maneira que o fazem. Eles jogam sal um sobre o outro. Jesus disse, Vós sois o sal da terra. Amém. Isso significa que seu pacto deve ser mantido. O sal os mantém juntos. Protege de se estragar. Nada pode estragar o nosso contrato. Amém. Nosso aperto de mão é companheirismo. Concordamos sobre a base do companheirismo. O sal manterá o nosso pacto. Porque não alterará, nem se estragará. O nosso pacto será sempre mantido. Você deu a sua palavra, custe o que custar, cumpra a sua palavra. Você nunca pode estar em paz se você deu a palavra a alguém e você realmente volta atrás. Mas, como diz o profeta, quando você, rapaz, dá a palavra para uma moça e essa moça dá a palavra para você, dizendo, vamos nos casar, vocês estão casados pela palavra. Se você casa com outro, casa com outra, estará vivendo em adultério. Veja, então, em tudo que fizer, honre a sua palavra. Você representa a sua palavra. Deus é conhecido pela sua palavra. Um cristão também é conhecido pela sua palavra. Você cumpre aquilo que realmente você diz. A menos que haja algo que impossibilite, você deve apresentar uma justificativa para realmente dizer porque não o cumpriu. Então, segue o profeta. Mas, nos dias de Abraão, era diferente, falando do sal. Quando eles faziam um pacto naqueles dias, o que eles faziam era sacrificar um animal. O dividiam ao meio e caminhavam entre ele. Naqueles dias, eles faziam esse papel. Veja, pegavam parte um do outro e faziam um juramento. E se quebrarmos esse pacto entre nós, que nós, nossos corpos, sejam como esse sacrifício que o representa. Vocês entendem o que eu quero dizer? Quer dizer, o pacto era esse. Matava o animal, partia em dois pedaços e escaminhava no meio. E dizendo, se eu não cumprir isto, esse pacto, que isso seja, que eu seja como esse animal partido pelo meio. Aleluia. Que Deus nos ajude. Seguindo na leitura, estou procurando me apressar. Mas diz aqui o profeta. Agora, eu nunca curei nenhuma pessoa na minha vida. Não. É ele que cura. Ele é o curador. Qualquer outra pessoa no mundo, alguma vez curou algum homem? Não. Vocês tentam engrandecer algum homem? Não. Não. Não é o irmão fulano de tal que colocou suas mãos sobre mim? Não. É isso que o profeta diz. Me dá calafrio pensar que um homem pode curar. Isto foi apenas uma sensação. Você não é curado por sensações. Você é curado por meio da sua fé. Você não precisa sentir nada. É. Você não sente nada. A menos que seja uma sensação. Mas creia e você verá a glória de Deus. Jesus nunca disse, você sentiu? Ele disse, você creu? Aleluia. Encontre em mim uma escritura para isso. Ele disse, você creu? Fé. Deus disse isso. Eu sou a semente de Abraão. Eu creio em Deus. Isso conclui. Isso está concluído. Mas tratamos de fazer algum homem grande. E nos custa quase um milhão de dólares para patrocinar um programa dele. Isto não ajuda a te dar uma grande cura? É a sua própria fé em Deus que produz a sua cura. O profeta diz, mesmo quando você foi revelado, como o profeta chamava em Adonso, que chama por revelação, ele disse, isso não te cura. Isso te ajuda a ter fé. Mas nós deveríamos ter fé na palavra, não precisando que alguém nos revele, chamar você por revelação. Porque o profeta diz, a revelação não te cura. O que te cura é a sua fé. É que você crê, aquilo levanta a sua fé. Se você apenas crer no que ele disse aqui, ele escreveu aqui, o pacto com você, ele te dá o Espírito Santo como uma confirmação. Isso é o que te cura. É por isso que eu não gosto de colocar as mãos sobre as pessoas. Alguém diria, irmão Brana, colocou as mãos sobre mim. Oh, glória a Deus. O irmão Brana não teve nada a ver com isso. Não, 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 não. Ele disse, peça para seu pastor orar por você. A oração muda as coisas. O que ela faz, ela não cura você. Te dá fé para aceitar o que Jesus já fez por ti. Sua cura já está concluída. Vê, essa foi a semente da qual Deus estava falando. O que ele fez com essa semente? Ele a levou ao calvário. Ele o despedaçou. Ele morreu sobre o juramento. O julgamento, o melhor, sobre o julgamento, o julgamento divino. Todas nós, todos nós sabemos isso como cristãos. O que ele fez? Ele recitou. E ele rasgou sua alma de seu corpo, seu espírito, sua vida. Saiu do seu corpo. Água, sangue, espírito saiu do seu corpo. E ao terceiro dia, Deus levantou seu corpo e o colocou a destra no céu. E o enviou o espírito desse corpo de volta para nós. Amém. O mesmo espírito que estava no Senhor Jesus, que recitou o Senhor Jesus, é o que nós ouvimos nesta manhã. É o mesmo que já nos recitou. Não é uma questão que vai acontecer. Já estamos recitados e vivendo em regiões celestiais. Amém. Quando a igreja for redimida e se levantar na ressurreição, nós somos a noiva de Cristo. Eu digo isto reverentemente, esperando que nós sejamos. Pela fé, nós somos. A noiva de Jesus Cristo terá que ter o mesmo espírito nela. Amém. Que outra parte do contrato tinha quando ele estava aqui na terra. Quer dizer, uma parte é ele, a outra é a sua igreja. É você. Vocês entendem o que eu quero dizer? Deus confirmou isso. Então, a mesma vida que estava em Jesus, estará em sua igreja. E a igreja fará as mesmas coisas que Jesus fez. Você crê isso? João 14, 12. Aquele que crer em mim, as obras que eu faço também as fará. Agora, então, como poderia um incrédulo ver as obras de Deus e chamá-la de Beuzebú? Telepatia mental? Oh, que coisa! Oh, inteligente, educado? Certamente, mas um milhão de milhas longe das coisas de Deus. Ele confirmou o pacto de Gênesis 15. Você crê? Ele nunca confirmou isso para ele até que ele creu e obedeceu a Deus completamente, Isabíblia. Ele não confirmará para você até que você se renda completamente a ele e viva para ele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Vamos aqui, diz o profeta. Aleluia! Vamos levar a mensagem aos moribundos? Ele está dizendo. Vamos fazer? É isso que ele está esperando que nós façamos. Talvez você possa dizer, esse negócio aí de juntar comida e coisas não tem nada a ver. Eu penso que sim. Eu penso que isso tem muito a ver. Amém? É isso que a mensagem é. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Não é? Vai fazer organizações? Não. Pregue o evangelho. Vai fazer organizações? Vai construir grandes igrejas? Grandes edifícios? Ele disse. Pregue o evangelho. O que é o evangelho? O poder e a manifestação do Espírito Santo. Observem esta conjunção, diz o profeta. Esses sinais, então, seguirão os que crerem. Você simplesmente não pode levar a palavra sozinha. Você tem que ter a coisa para respaldá-la. Para fazer sinais, segui-la. Não vá educar as pessoas. Não vá educar os pagãos. Vá pregar o evangelho. Demonstre o poder de Deus diante deles. Mas temos feito outras coisas. Entende o que eu quero dizer? Aleluia. Glória a Deus. E estou apurando para nós concluir. Diz ele. Abraão era como um bebê pequeno com a barriga inchada. O profeta faz uma comparação. Você pensa em Abraão? Ele era um bebê. Uma criança. Com a barriga inchada. Todas as esperanças tinham se desaparecido. Mas o eu sou apareceu para ele. El Shaddai. Apenas encoste-se em mim, em meu seio. El Shaddai que quer dizer aquele que tem seios, plural. Como se fosse uma mulher, uma mãe. Deus se apresentou assim, daquele que alimenta. Nutre-se de mim. Fortalece-se novamente. Oh, descendência de Abraão. Nutre-se dele. É isso o que ele está fazendo com vocês. Esta é a sua promessa. Não tome algo falso. Tome a promessa. Não aceite o que qualquer outra pessoa tenha a dizer sobre isto. Que a palavra de cada homem seja mentira. Não importa quão verdadeiro e cientificamente seja provado. Deixe a palavra de Deus ser verdadeira. Achegue-se ao seio de Deus. E te alimente. Amém. Irmãos, eu estou, como eu disse, estou me apressando aqui para terminar. Já vou encerrar. Mas deixa eu dizer isto. Precisamos avançar mais. Estamos muito, vamos dizer assim, rotineiros. Nós não estamos copiando de ninguém. Nós estamos olhando aqui no mapa. Vocês estão entendendo? Nós não estamos seguindo o que alguém está, não. E nós estamos olhando aqui no mapa, na orientação. E eu penso que é isso que o mapa de Deus está dizendo para nós. Vamos deixar de ser rotineiros. Vamos começar a avançar mais. Não importa o que acontece. Não importa o que aconteça. Eu, às vezes, fico pensando, meu Deus, eu poderia ter feito mais. Mas eu ainda estou aqui. Mas eu ainda estou aqui. Eu me conforto quando o irmão Brana disse que a idade ideal para um homem pregar o evangelho, depois dos 75 anos. Eu ainda não cheguei lá. Depois de completar os seus 75, foi a idade que ele chamou Abraão. Então, não importa. Se eu soubesse que eu tenho apenas mais um dia, eu não ia dormir essa noite. Eu ia ficar orando, falando para alguém. Eu ia querer fazer alguma coisa durante essas horas que eu ainda tenho. Mas a gente não sabe quantos dias ou horas nós temos. Vamos fazer enquanto estamos aqui. Amém? Se você está doente e necessitado, eu farei se você fizer tal e tal coisa. Já está pago o suprimento alimentar. Não é que você tem que fazer isso. Está pago. Você tem que crer. O alimento já está pago para você. Jesus já pagou para ti. Eu sou o Deus com seios. Venha quem quiser. Seja quem for. Incline-se sobre o meu seio. Eu sou o Deus com seios para os meus filhos. A semente de Abraão. Entende o que eu quero dizer? Você sabia que a ciência tem provado que o alimento melhor do mundo é o leite materno. Por isso, os médios recomendam que se possível for que a criança até os seis meses, pelo menos, não se alimentasse com outro alimento. Só com o alimento. Às vezes há causas que não tem como. Mas se for possibilidade que pudesse se alimentar. por isso até dispensa para a mãe para poder alimentar o seu filho. Aquelas que trabalham. Porque esse é o melhor alimento. Inclusive, ele é medicinal. Ele imuniza a criança de muitas doenças. Diz que, diz um doutor que depois do leite materno, só o ovo. É um alimento superior. É bom, não é? Está em segundo lugar. Mas então diz, ele não é apenas um Deus com seios. Ele é um que satisfaz. diz, diz o profeta, não é seio seco, tem leite. Tem alimento. Mas o bebê toma o seio da sua mãe. Não está apenas tirando sua força da mãe. Mas está satisfeito enquanto ele está fazendo isto. Ele sabe que é sua mãe. Aleluia. Deus se apresentou para Abraão dessa maneira. Eu sou o El Shaddai. aquele que te alimenta. E um homem ou uma mulher que pode apoiar-se no seio de Deus e dizer este é o meu Pai que me criou que criou o céu e a terra melhor. Ele me criou. Ele me fez uma nova criatura depois que me fez uma criatura do tempo. Agora ele me faz uma criatura da eternidade. primeiro ele te trouxe aqui para viver uns anos aqui. E depois que você aceita ele como vida eterna. Doador de vida eterna faz você viver eternamente. Ele foi quem me deu a promessa. Eu estou satisfeito. Eu não me importo se meu estômago está doendo ou não. se minha cabeça está doendo se minhas mãos estão assim ou assim eu estou satisfeito. eu estou me alimentando da promessa do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Oh! Amém! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos concluir com isso aqui agora. Então diz aqui o profeta na conclusão e ele disse ele está querendo um posicionamento dos filhos. É tempo de posicionamento. Ele cita ele cita Gálatas 4 é quando o filho recebia o posicionamento. E também Gálatas diz que todo o tempo que o herdeiro era criança não era recebia a herança ele tinha que amadurecer chegar a ser maduro. Ele posicionava aquele filho. O que ele fazia? Ele tinha uma cerimônia então de adoção. Um posicionamento daquele filho. Eu posso o pai podia dizer agora eu posso confiar nesse filho nesse jovem. Então se realizava a adoção. E o que ele fazia? Depois que ele realizava a adoção aquela criança era um filho posicionado no reino do pai agora tinha direitos igual ao pai. Exatamente isto ele fez com Jesus Cristo. Ele o levou ao monte alto ao monte da transfiguração diante de três testemunhas terrenos Pedro, Tiago e João e diz a Bíblia que as suas vestes se resplandeceram e uma nuvem desceu e eles até o desmaiaram e diz a Bíblia que ali apareceu Moisés e Elias primeiramente apareceu Moisés e Elias conversando com Jesus. Pedro ficou tão hesitado tão satisfeito que já não queria nem descer dali. Diz vamos fazer três tabernáculos aqui e vamos ficar aqui. Mas então uma voz do céu disse a ele ouvi ouçam a ele esse é o meu filho ele já tinha passado por três anos de duras provas tentado de todas as maneiras e não tinha caído então Deus pôde confiar você sabia que Deus faz isso com cada um dos seus filhos você tem uma caminhada você vai sendo tentado tentado aqui tentado ali luta daqui luta dali mas chega o momento que Deus pode dizer como ele disse de Jó dizer para o diabo está vendo aquele meu filho está vendo aquela minha filha tu tentastes ele tu fizeste ofertas para ele mas ele ficou do meu lado ele permaneceu fiel a minha palavra amém Deus fez a mesma coisa com Jesus no monte da transfiguração ó fez sombra sobre ele levou a um lugar público amém tomou três testemunhas Pedro Tiago e João trouxe duas testemunhas do céu para mostrar ali estava Moisés e Elias para testemunhar que o filho estava ali amém aquele que Moisés disse Deus vai levantar um profeta semelhante a mim agora ele veio dos céus para testemunhar você pensa que isso é pouca coisa aquele Elias que sofreu grande desafio de falso profeta agora Deus disse é vocês dois vocês vão ser as testemunhas lá na terra agora é essas duas testemunhas dos céus desceram ali para testemunhar que o filho tinha surgido que aquele filho que tinha caído no jardim do Éden agora o segundo não caiu amém e através desse filho que eu e você somos contados como semente de Abraão alimentando o seio de Deus você nunca deve ser um covarde posicione-se por ele e como disse no princípio não permita que Satanás roube de ti o teu sacrifício a tua adoração aquilo que você deve oferecer para Deus posicione-se diante do Senhor e Deus te levará a completa vitória aleluia louvado seja o nome do Senhor vamos nos colocar de pé como eu disse não queria tomar tempo para não atrasar demais a ceia vamos então orar ao Senhor vamos cantar esse corinho ao chegar bem mais perto de Deus sentirei sua mão me tocar pode cantar já com a sua cabeça inclinada procure não mover do seu lugar agora porque vamos orar nesse momento ao chegar bem mais perto de Deus ao chegar bem mais perto de Deus sentirei sua mão me tocar ao chegar bem mais perto de Deus sentirei como pluma nos ares sentirei como nuvens a voar sentirei sua mão me tocar ao chegar bem mais perto de Deus oremos Pai Celestial temos Senhor falar da Tua Palavra essa pequena porção aqui da Palavra que a lemos e pensando Pai nessa semente de Abraão na qual estamos supostos realmente a ser ou seja a noiva do Senhor Jesus realmente é esta semente real esta verdadeira semente de Abraão que possui todas as coisas como como o Senhor disse Abraão o herdeiro dos céus e da terra oh Pai Santo aqui nessa noite Pai estão a parte dessa semente pessoas crentes em Tua Palavra pessoas que têm se posicionado diante de Ti pessoas que têm tomado posição pessoas que têm resistido inimigo pessoas que tomam a espada do Senhor a Palavra e enfrentam o inimigo oh em nome do Senhor Jesus Pai amado oh Salvador amado Deus de toda glória e bondade permita Senhor ver essa igreja triunfando oh meu Deus permita Senhor oh Deus não fomos chamados nessa cidade para apenas formar um grupo de pessoas religiosas não Pai nós fomos chamados para manifestar a luz desse dia para manifestar a semente real de Abraão os filhos desse dia oh em nome de Jesus Cristo eu te suplico Pai desperta-nos desperta todos nós desperta a mim Pai desperta cada ministro cada obreiro cada jovem desperta os iacos dessa igreja desperta homens e mulheres jovens todos anciãos nesta hora Pai quando o tempo está se encerrando quando a hora está chegando e ir para as voas do cordeiro mas antes precisamos cumprir com o papel que nos foi dado oh em nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus eu te suplico Pai manifesta a tua glória Senhor manifesta o teu poder Senhor no nome do Senhor Jesus no nome do Senhor Jesus oh nos colocamos na tua presença Pai e rogamos a tua graça infinita sobre cada um dos teus filhos Pai se há um filho ou uma filha que esteja oprimido por espírito espírito de erro que o Senhor liberte por seu poder que a graça do Senhor seja manifestada Pai Santo em nome do Senhor Jesus nós oramos a favor de cada um nós colocamos nas tuas mãos Pai oh em nome de Jesus abençoa aqueles que estão na internet igualmente oh nós esperamos a glória do Senhor ser manifestada mais uma vez o poder do Senhor ser manifestado mais uma vez Pai e então levar essa igreja para a glória Senhor faça com que esse fogo acenda-se na vida de cada filho e possa ir ao encontro dos perdidos dos desviados e que eles possam ver a glória do Senhor ser manifestada o poder do Senhor ser manifestado em nome do Senhor Jesus nós nos colocamos nas tuas mãos Pai confiando somente na graça e na misericórdia de nosso Pai Celestial é a minha oração Pai em nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus Oh Rei da glória Pai Celestial queremos nos alimentar nutrir nos do Senhor Oh El Shaddai Oh Soberano Deus em nome do Senhor Jesus Oh Deus move cada vida liberta por teu poder queima toda vaidade todo espírito mundano todo espírito e vaidade do mundo todo espírito de fofoca todo espírito e mexerico toda contenda seja queimada no nome do Senhor Jesus Oh Deus no teu santo nome Deus colocamos diante de ti Pai e suplicamos a graça do Senhor no nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus obrigado Pai Santo